Se você quer saber o que deve estudar de raciocínio lógico para o TRT9 nessa reta final, então não pula esse vídeo. Eu sou o Renato Oliveira, sou um dos criadores do Matemática para Passar e do Método MPP, e nesse vídeo eu tenho um objetivo bem claro, que é te mostrar o que você deve estudar nessa reta final para detonar o TRT9. Muitos concurseiros vão fazer essa prova e estão focando em direito, e eu te garanto que raciocínio lógico vai ser um grande diferencial para os aprovados. Ele vai separar literalmente o joio do trigo. Então vem comigo agora que eu vou te mostrar o que você deve estudar de raciocínio lógico para o TRT9. Aí você vai falar para mim assim, Ah, esse é o edital, Renato. Isso eu já sei. Eu sei que você sabe disso. Só que eu vou detalhar aqui para vocês quais assuntos vocês devem prestar mais atenção nessa reta final, porque a FCC cobra muito. Então vamos lá. Edital, números inteiros irracionais, operações, adição, subtração, expressões numéricas, múltiplos divisores, problemas. Galera, essa parte aqui de problemas é o quê? É só para te dizer que tudo isso aqui, ele vai cobrar em cima de problemas, tá? Agora, o que você deve prestar muita atenção? Múltiplos divisores, frações e operações com frações. Por quê? A FCC ama esses assuntos. Eu não estou dizendo que não é para você estudar o restante. Não, você tem que ver o edital, tá? Ainda mais esse edital da FCC, que não é um edital muito extenso. Mas esses são assuntos que na reta final tu tem que dar um foco maior, beleza? Ó, depois vem aqui, galera. Pode dar foco porque vai cair. Esses assuntos, tá bom? Números e grandezas proporcionais, razões e proporções, divisão em partes proporcionais, regras de 3% de problemas. Eles amam esses assuntos. Praticamente toda prova da FCC tem uma questão disso, desde que esteja no edital, beleza? Só que essa é a parte de matemática. Aí entra a parte de lógica, de raciocínio lógico. Esse conteúdo tem matemática e tem raciocínio lógico. Essa partezinha aqui, estrutura lógica de relações. Se você não sabe, galera, isso daqui, você deve estudar associações lógicas, né? Lógicas, verdades e mentiras e mentiras, princípio da casa dos pombos ou teorema do azarado, como nós chamamos aqui, né? Teorema do azarado e etc. Choribola, que é a mesma coisa da de baixo, que está bem parecido com a de baixo, tá? Mas deixa eu destrinchar para você. Primeiro, essa parte. Eles gostam? Gostam dessa parte também, tá? Aqui embaixo, ele diz raciocínio verbal, sequencial, opa, raciocínio matemático, sequencial, orientação espacial e temporal. O que é esse segundo bloco para você estudar? Você vai estudar toda a parte do raciocínio lógico, de proposições até argumentos, tá? Vai estudar, vai estudar sequências, vai estudar calendários, tá bom? Orientação espacial e orientação espacial também, que é aquela parte real no espaço. Foi para o norte, foi para o sul, beleza? Mas isso daqui. O que é que você deve prestar muita atenção, galera? Vale chamar a atenção para associações lógicas e aqui dentro desse segundo bloco, vale chamar a atenção para negação e equivalência, que eles gostam muito, tá? Eu só te mostrei o que é, porque de repente você lê isso, negações e equivalências, porque eles gostam muito, vale chamar a atenção disso, que eles gostam muito. Show de bola? E lá embaixo, deixa eu sair daqui, né? Lá embaixo, compreensão do processo lógico a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma válida a conclusões determinadas. É basicamente isso. O edital é basicamente esse, mas vale chamar a atenção para esses assuntos. Show? E aí, imagina só que chega na prova e cai uma questão dessa. Questão, ó, que caiu na FCC Manaus 2019, né? Então vamos lá. Você chega na prova, se tu não tem um método, o que que tu faz? Os irmãos Antônio, Bento e Celso eram proprietários de um terreno, de modo que Antônio tinha a posse de metade do terreno e Bento tinha a posse de um terço do terreno. Cabendo a Celso o restante do terreno. Celso vendeu sua parte aos irmãos, metade para cada um. Após a venda, a razão dada pela parte do terreno que cabe a Bento, sobre a parte que cabe a Antônio é de, nesse exato momento você vê ele e fala para mim, meu Deus, Renato, como é que eu faço esse troço? Galera, isso daí é uma questão típica da FCC que eles amam. Tem fração e tem razão. Mas você, desse jeito, vai continuar batendo na trave no TRT. E concurso de TRT está um atrás do outro. E os conteúdos de matemática e raciocínio lógico são basicamente os mesmos. Então você estuda para um, estuda para todos. Então olha para cá, agora eu quero te apresentar a tríade do método MPP. Porque uma vez que você aprende a tríade do método MPP, você consegue interpretar e resolver as questões de matemática e raciocínio lógico e passa no concurso. Por quê? Você precisa aprender isso para passar. Você sabe que está travado no concurso por conta da matemática e do raciocínio lógico. A tríade do método MPP são as três técnicas que regem o nosso método. A primeira técnica é onde a gente aprende a interpretar, que é o método 250. O que é método 250, galera? Método 250 é onde você aprende a interpretar. E lembra que é sublinhar para interpretar. E por que o nome é método 250? Porque só de interpretar você já tem no mínimo 50% na mão. Vamos lá? Os irmãos Antônio, Bento e Celso eram proprietários do terreno, de modo que Antônio tinha posse de metade do terreno e Bento tinha posse de um terço do terreno, cabendo a Celso o restante do terreno. Celso vendeu sua parte aos irmãos, metade para cada um. Após a venda, a razão dada pela parte do terreno que cabe a Bento sobre a parte que cabe a Antônio e a D. Opa, método 250 eu já interpretei. É um problema de fração que no final pede razão. Mas basicamente é um problema de fração. Aí vem a segunda técnica. Já interpretei, já sei o que tem que fazer. A segunda técnica do nosso método é a técnica R. O que é R? Não é para errar. A técnica R é onde você aprende a estudar, revisar, a estudar da maneira correta qual macete usar. Primeiro eu estou aprendendo a interpretar e depois resolver. A segunda técnica é a técnica R. Ela me diz o quê? Fração. Agora entra a manha. Isso tudo a gente vai no passo a passo, aprofundado, te mostrando o que deve ser feito. E o que nós ensinamos para os nossos alunos no grupo dos 5%? Que toda a questãozinha de fração aí, que só dá as frações, não dá nenhum valor, a gente usa uma técnica do valor. Para botar o valor. Técnica do valor. O que é a técnica do valor? Vamos lá. Agora a gente vai resolver. Imaginado, você falou que eram três técnicas. Você só falou da primeira e da segunda. A terceira técnica é a técnica 20-80. 20% do nosso curso é na teoria e 80% é no exercício. E nessa teoria a gente já vai te mostrando o que a prova pode descobrir. Por isso que o nosso método é totalmente voltado para interpretar e resolver as questões. Porque primeiro você aprende a interpretar, depois a resolver e como você vai saber como aplicar na prova. Botando a prática com a técnica 20-80. Assim você destrava a sua aprovação. Então vamos lá. Assim eu já sei a técnica do valor. Ah, mas eu não sei. Gente, mas eu vou te ensinar agora a técnica do valor. É óbvio que não dá para comparar isso daqui que é só um pedacinho. Se eu fosse te ensinar a técnica do valor passo a passo, eu teria que te dar um curso. Já tem esse curso gravado para o TRT9. Então, o que é a técnica do valor? Vamos lá. Você vai separar aqui os caras. Antônio. Opa. Você vai separar os caras. Antônio. Quando eu uso a técnica do valor... Galera, eu falei o quê? Que quando dá frações e não dá nenhum valor, você usa a técnica do valor. Antônio, Bento... Deixa eu botar mais para baixo. Antônio. Bento. E Cá. Celso. Perdão. Antônio, Bento e Celso. Show de bola. Vamos lá. O que é a técnica do valor? A técnica do valor consiste em você pegar aqui. Antônio tinha posse de metade do terreno. Metade. E o Bento tinha posse de um terço do terreno. Total, né? A técnica do valor consiste em você encontrar um total e começar a resolver. Assim, você foge das frações. Como assim encontrar o total? Mas não encontrar qualquer total. O total tem que ser um múltiplo dos denominadores. Qual o primeiro aqui? 2 e 3. Você multiplica os denominadores. O total vai ser 2 vezes 3, que dá 6. Ou seja, o total tem que ser um múltiplo de 6 qualquer, tá? Sem criclicolococó. Posso botar que o total é 6. Se o total é 6, olha que legal. Se o total é 6, a partir de agora o total é 6 do terreno, o Antônio vai ter a metade. 6 sobre 2, que dá 3. Beleza? Já o Bento vai ter 1 terço. 6 sobre 3, que dá quanto? 2. Já o Celso, galera, vai ter quanto o Celso? O Celso é o quê? O restante vai ser 6 menos 3 menos 2, né? Ou seja, vai dar 1. Beleza? Aí, o que ele diz aqui para mim? Ele diz que o Celso vendeu metade, a parte dele, metade para cada um. Como aqui está 1, galera, vai ficar meio para cada. Aí, entra maldade. Cara, como vai ficar meio para cada e trabalhar com fração ruim, eu não falei que o total pode ser um múltiplo? Eu vou botar aqui o total, ao invés de 6, é 60. Essa é a maldade. Coloca 6. Ah, vai me complicar o meio. Coloca 60, porque 60 é o múltiplo de 6. 2 vezes 3 é 6. Para ficar organizado. Vou botar aqui o múltiplo que eu vou pegar. Múltiplo. Vai ser 60. Multiplicar todo mundo por 10. Aí, aqui vai passar a ser 60 por 2. 60 por 3, 30, 20. E aqui vai passar a ser... Deixa eu reorganizar. 60 menos 30 menos 20, beleza? Isso dá quanto? 10. Viu? Estou te mostrando na prática. Caso você pense, ah, 6. Ah, não deu. Vai dar meio. Bota um zerinho ali. Pode fazer isso. 60, 10 e 20. Aí, o que aconteceu? O Celso, deixa eu sair daqui, ele vendeu a parte dele, metade para cada um. Qual é a parte do Celso? É 10. O que aconteceu com esse cara, o Antônio? O Antônio passou a ter 30 mais 5, 35. E o Bento passou a ter 20 mais 5, 25. Aí, ele pede a razão, né? A razão dada do Bento para o Antônio. Então, ele quer o Bento, a razão do Bento, para o Antônio, após acontecer isso, tá? Então, vamos lá. O Bento passou a ter quanto? 25 e o Antônio, 35. Show? Devemos simplificar de vez em quando ou sempre? Sempre. Vou dividir em cima e embaixo por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 35 por 5 dá 7. Show? Então, quanto dá isso? 5 sétimos. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco V da vitória. Matou. Viu? Simples assim. Uma questão que parecia impossível você ter no método, você consegue resolver tranquilamente. Vamos ver mais uma aqui, ó. Questãozinha interessantíssima. São dois assuntos que eles amam, cara. Como eu falei para vocês, tá dentro? Opa, calma aí que tá. Oi, calma aí. Saiu. O alarme disparou. São duas questões que eles amam, tá? Então, vamos lá. Primeira técnica. Método dos 50 para a gente interpretar. Vem comigo. Eita. Vamos lá. Vamos interpretar, pessoal. A negação da afirmação condicional. Se Carlos não foi bem no exame, então vai ficar em casa. É. Cara, o problema, o método dos 50 já me mostrou que é a negação do seitão. Olha como tudo começa a fazer sentido. Negação do seitão. Momentos de lucidez na sua vida, né? Tá lá sofrendo naquele curso completo que tu comprou, que só te dá teoria. E o básico do básico do básico. Não vai te aprovar esse curso, porque tem PDF lá com milhões de questões e tu não entendeu nem a teoria, nem sabe nem como aplicar. Então, corre disso, tá bom? Ó, o R. Estudar, revisar e exercitar. Então, olha só, galera. Se liga. Estudar, revisar e exercitar. Negação do seitão. A gente usa o mané. Aí eu vou escrever a frase aqui de novo. Se Carlos não foi bem no exame, no exame, então... Ah, mas não tem o então escrito. Galera, uma vez que o C está na frente, o então está lá. Vai ficar em casa. Em casa. O que é o mané, galera? Mané é mantém e nega. Primeira coisa que você faz quando nega o seitão, é tirar o seitão e aqui no lugar do então, colocar o E. Beleza? Fez isso, você bota o mané em ação. Mantém e nega. Você mantém a da frente e nega atrás. Carlos não foi bem no exame. Vai ficar Carlos... Não foi... Bem... No exame. E... Agora nega. Vai ficar em casa. Não vai ficar em casa. Em casa. Não vai ficar em casa. Agora você tem que ver qual das opções tem isso. Qual das opções tem isso, galera? Você vai focar só naquelas que tem o conectivo E, tá? As que não tem o conectivo E, você pode esquecer. Olha que lindo. Ó, Carlos não foi bem no exame. A letra B está fora. Beleza? E... Não vai ficar em casa. Só pode ser a letra D. Marco V da Vitória. Carlos não foi bem no exame e ele não vai ficar em casa. Letra D. Zero trauma. Viu? Como tendo o método certo, você consegue desenvolver, mas tem que ser o método MPP, porque ele é voltado para você interpretar e resolver as questões que é o que você precisa. Vamos ser sinceros. Cara, você está assistindo essa aula, de repente está sofrendo e viu a luz agora. Por quê? Só com isso aqui, só com isso aqui, de mostrar o método para você, o que tem que fazer, você viu o que é capaz. E se você quer ter o mesmo resultado que o Carlos Alberto, você precisa vir para o grupo dos 5%. Boa tarde, Marcão e Renato. Não sei se passei no TRT 15 hoje, mas tenho certeza que gabaritei lógica. Graças às suas aulas, resolvi as questões tão facilmente que cheguei a pensar por que estavam tão fáceis. Só tenho a agradecer a vocês e sua equipe pelas aulas. Que o Senhor Jesus o abençoe grandemente. O Senhor o abençoe também, Carlos Alberto. Espero que você tenha passado no TRT 15, mas é uma felicidade enorme ver que você gabaritou. E eu falei, cara, se você gabaritar o raciocínio lógico em qualquer TRT, você está dentro. Por quê? Eu sei que você está comendo direito, está comendo aquelas matérias do português, essas coisas. Mas no momento que você entender que precisa do raciocínio lógico para passar, você vai detonar. E eu espero que não seja tarde demais, porque o TRT está vindo aí com força total. Você precisa ter o passo a passo. Todas essas técnicas que eu ensinei, isso aqui é só um pouquinho do que tem no nosso curso para o TRT 9. Todas essas técnicas e muito mais estão aqui no nosso curso para o TRT 9. E você pode ter acesso a tudo isso. Você vai ter um módulo de matemática básica, porque não adianta você querer aprender a matemática do TRT 9 se você não sabe a base. Depois você vai ter o módulo de matemática e raciocínio para o TRT 9 completo. Se tiver alguma dúvida, vai ter o suporte da dúvida do aluno abaixo de cada aula. E ainda tem um e-book com 173 questões comentadas em PDF. E nós temos mais outro bônus, que nós estamos te dando mais seis meses de acesso. Ou seja, você compra esse, se prepara para vários concursos do TRT nesse prazo, porque você vai ter um ano de acesso pagando o preço de seis meses. Mas Renato, quanto vai custar isso tudo? Cara, se você somar tudo isso aqui, que são os valores do curso, todos esses valores aqui, o seu investimento seria de R$ 898. Ah, mas esse daí não vale. Claro que vale. Você vai somar. Quanto vale você passar no concurso, destravar a sua aprovação no TRT, ficar, ó, quanto tempo ficamos sem ter concurso do TRT, e você esperando o próximo para passar, porque mandou mal na matemática? Quanto vale isso? Então vale tranquilamente, se você comprar tudo separado. Mas nós vamos te dar um descontão. Se você comprar hoje, hoje, porque a qualquer momento pode mudar esse valor, tá? O desconto pode mudar. Seu investimento não vai ser de R$ 898, e sim 12 vezes de R$ 30,72, tá? Por mês. Por um real, aproximadamente um real por dia, você aprende a matéria que está te travando de passar no concurso do TRT, realizar o teu sonho e dar uma vida melhor para a tua família. E se você pagar à vista, seu investimento vai ser R$ 297. R$ 297, não. R$ 297 à vista, que é o menor valor que nós temos, beleza? Então não perde tempo, o link está aqui na descrição, ou então manda mensagem para o Júnior 97029-9443 no WhatsApp do Júnior, tá? WhatsApp, envia mensagem, quero TRT9. Dá tempo? Dá, dá tempo, só depende de você, o nosso melhor está todo lá, o nosso curso está todo gravado para você detonar nessa prova. Show de bola? Então não perde tempo, envia mensagem aí, eu estou te aguardando nas aulas, beleza? Lembre-se sempre que, olha o que aconteceu com o Carlos Alberto, próximo a próximo pode ser você, e eu tenho certeza se você seguiu o método, porque ele seguiu o método, acreditou no processo, seguiu o passo a passo, está aí o resultado, beleza? Ó, de R$ 898 por apenas R$ 12 de R$ 30,72 ou R$ 2,97 à vista. Não perde tempo, envia mensagem, quero TRT9. E agora uma mensagem para você, ó. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Se você quer melhorar a tua vida, se você não aguenta, está no trabalho, mas está insatisfeita, não aguenta mais não ser reconhecida no trabalho, para fazer aquele esforço todo e não ser reconhecida nesse trabalho privado, a única maneira de você mudar e ter estabilidade financeira através do concurso público. E como você vai chegar lá? Só mandando bem na matemática. Você sabe melhor do que eu, já fez prova, mandou mal na matemática e está esperando o próximo concurso. Então chega, vamos dar um basta nisso de ficar esperando. Chegou a hora de você ter acesso ao passo a passo do método MPP, aprender a interpretar e resolver as questões e passar no concurso TRT9, beleza? Então clica aí, estou te aguardando. Galera, muito obrigado a todos, espero ter te ajudado. Você viu o que é mais importante estudar nessa reta final e a gente vai detonar juntos para conseguir essa vaga. Show? Um grande beijo. Eu sou o Renato Oliveira. Aqui é o Matemática para Passar. É onde o trauma fica para trás. A matemática é sua aliada e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar porque você destrava a matemática. Um grande beijo. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se. Ative todas as notificações para ter acesso a todos os conteúdos que nós distribuímos aqui gratuitamente. Se você já faz parte do grupo dos 5% ou vai entrar, todo o conteúdo TRT9 entra diretamente no curso. Você não tem que ficar buscando aqui mais. Você está em outro patamar. Vai ter o nosso suporte, o passo a passo do método. Valeu? Um grande beijo. Se você curtiu, já deixa o seu like aí. E estamos juntos para cima deles. sem deixar o inimigo agir. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.